Olá gente mais um vídeo para vocês do meu almoço hoje é segunda-feira dia 10 do 10 entendeu e eu fiz um almoço rapidão vou mostrar para vocês é simples fácil de fazer ali arroz o meu arroz como eu falei eu só gosto de arroz parbolizado para o almoço né eu fiz aquele arroz ali na aqui vou mostrar a vocês água e sal só cozinhei ele depois escorri aqui é batata doce caramelizada gosto também aqui é arroz arroz é aqui aqui é macarrão gravatinha como chamo ele eu cozinhei ele na água e sal e temperei ele com molho pronto eu coloco margarina cebola e refogo depois coloco um sachê né daquele de molho de tomate e coloco refogo depois coloco o macarrão já cozido dentro o macarrão gravatinha muito legal esse macarrão aqui é a minha carne né é alcatra eu temperei ela com tempero caseiro sal e pimenta cuncuminho e fritei ela na panela com banha banha de porco eu fritei ela hoje na banha aqui é uma salada né bonita ela não pode faltar nessa salada minha tem repolho chuchu cenoura e cozinhei elas legumes na água né e coloquei azeite e sal e vinagre e coloquei por cima azeitona e um ovo né um ovo não e coloquei ovo porque não pode faltar no almoço ovo e é isso meu almoço de hoje simples mas fácil de fazer vocês aí façam na casa de vocês e também aqui eu tenho do lado azeitona e esqueci o nome aqui esqueci o nome azeitona e palmito eu acabo esquecendo eu sou bem das esquecidas mas aí depois eu lembro o palmito vou colocar na salada né ali é palmito e conserva picadinho ele que é esse aqui a azeitona a gente sempre come no almoço e é isso meu almoço de hoje vocês façam aí na casa de vocês é bem rápido é sim também coloquei nas minhas vasilhas vazias é não sei o nome dessa linha da tapaué esqueci sou consultora da tapaué vendo tapaué e hoje eu resolvi colocar o meu almoço é nessas vasilhas aqui nos pratos azul e nessas duas fragelinha aqui que essas tigelinha eu uso bastante gosto são prática leve para você usar é não são peças pesadas é muito bom para você usar na sua mesa do café da manhã do almoço do jantar eu sempre uso e tipo é sobre essa quantidade de almoço é só eu e o marido e aí a gente faz em quantidades menor né porque fazer muita comida para ficar arrequentando todos os dias não é muito bom então eu sempre faço a quantidade da gente comer é no almoço às vezes sobra para janta e é isso hoje é o meu almoço e a gente vai almoçar agora e vocês é assistam meu vídeo todo vocês curtam compartilhe se inscreva no canal ative o sininho também né para receber as notificações tipo assim ativar o sininho é eu coloco um vídeo novo lá aí o sininho vai ativar nos seus aplicativos lá né vai aparecer lá como tem vídeo novo aí vocês vão lá assistam o vídeo todo para ver se eu chego aos meus inscritos né é é bem legal os vídeos esses mesmo de almoço que eu tô fazendo agora são curtos são vídeos curtos bem rápido e dá para assistir e é isso e até o próximo vídeo né se Deus quiser e vamos almoçar né E aí E aí